A senhora vota em quem? Mirinho! Por quê? Porque é o melhor. O que ele fez por Buzi? Tudo! E a senhora é buziana? Eu sou. Sou que já faz 15 anos que eu moro aqui, sou buziana já, né? Sou cearense. Qual é o nome da senhora? Elba. Elba de quem? Elba Rodrigues. Posso usar sua entrevista na internet? Pode. Pode? Pode. E você disse que vai votar no Mirinho também? Eu vou no Mirinho. Por quê? Porque sim, eu gosto do Mirinho. Sempre votei nele. Aham. Aham. E mais uma vez ele está vindo, voto nele de novo. O que ele fez pelos buzianos? Ele, muita coisa. Ah. É. Não tenho nada o que dizer dele. Só coisas boas. Óbvio. O teu nome? Delfina. Posso usar sua entrevista na internet? Pode usar sim, claro, com certeza. Isso aí. O teu próprio peito, quem que é? Mirinho, ó.